Dorvalina sempre trabalhou como faxineira em casas de famílias. Quase todo o dinheiro que sobrava das despesas, ela guardava, sonhando em comprar uma pequena chácara. Quando o sonho de comprar a chácara parecia estar se realizando, ela descobriu que tinha caído em um suposto golpe. O prejuízo foi de 80 mil reais. Aos 70 anos, Dorvalina não contém a revolta, ao falar do prejuízo e dos transtornos causados pelo corretor de imóveis, que teria aplicado o golpe. Meu marido falou assim, rapaz, não dá cano uma mulher dessa não, uma mulher tão trabalhadeira dessa, batalhadeira, que confiou em você. Ele falou, rapaz, é negócio meu e dela. Falou, desse jeito mesmo. Tanta revolta, a senhora acabou passando mal. Passando mal, eu não aguentava mais ver a cara dele. E ele mentiu para mim todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes, ele mentiu, todas as vezes. Enfrentando um câncer na bexiga e se recuperando de um derrame cerebral, que a deixou 12 dias na UTI, Dorvalina mostra a pasta cheia de papéis. São contratos e comprovantes de pagamentos feitos ao corretor de imóveis, que ela conheceu através de uma placa de publicidade colocada no canteiro central de uma grande avenida de Goiânia. A placa oferecia chácaras na região de Varjão, cidade que fica a 70 quilômetros da capital. Durante as negociações, o corretor de imóveis, identificado como Maurício Linhares Borges, esteve várias vezes na casa da Dorvalina, na região noroeste de Goiânia. Para dar veracidade às negociações, o corretor levou o Dorvalina até uma chácara, que seria de propriedade dele e que estava à venda. Nós fomos lá no Varjão, viu lá a terra, tem um corvo assim no fundo. Depois de visitar a chácara, Dorvalina fechou o negócio com o corretor de imóveis. Um contrato particular de compromisso de compra e venda, registrado em cartório, foi assinado entre o corretor e Dorvalina. A chácara negociada tinha 15 mil metros quadrados. Pelo acordo que consta no contrato, Dorvalina entregaria dois veículos, um carro avaliado em 15 mil reais e outro em 12 mil. Ela também pagou 7 mil reais em dinheiro vivo, totalizando 34 mil reais como entrada. O restante, ainda de acordo com o contrato, foi dividido em 60 parcelas mensais, no valor de mil reais cada. Dorvalina conta que os 7 mil reais em dinheiro que deu como entrada na compra da chácara, ela pegou emprestado em um banco para pagar em 24 vezes. Dorvalina chegou a pagar 12 das 60 prestações de mil reais. Os depósitos foram feitos na conta de Maurício Linhares Borges. Maurício é corretor com registro ativo no Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Goiás. Dorvalina só parou de pagar as prestações quando descobriu que estava sendo vítima de um suposto golpe. Certa de que tinha comprado a chácara na cidade de Varjão, cidade que fica aqui perto da capital, Dorvalina decidiu construir uma cerca na propriedade. Ela comprou arame e levou para essa área que ela imaginava ter comprado. Quando começou a construir a cerca de arame, Dorvalina disse que apareceu uma mulher, se dizendo a verdadeira dona das terras. Foi aí que a Dorvalina e essa mulher decidiram procurar o antigo dono da área. Esse homem confirmou que de fato vendeu parte das terras para o Maurício, o suposto corretor de imóveis. O Maurício não teria feito pagamento para o antigo dono, por isso as terras voltaram para ele. Que fez uma espécie de um loteamento, vendendo lotes para outras pessoas. A partir daí, Dorvalina teve a certeza de que tinha caído em um golpe. O que ela não imaginava é que a dor de cabeça dela estava só começando. Dorvalina e o cunhado dela foram atrás de Maurício Linhares, o corretor de imóveis, para tentar desfazer o negócio. Bom de lábia, Maurício admitiu que teve problemas com a fazenda de Varjão. E para não deixar Dorvalina no prejuízo, teria oferecido uma chácara na cidade de Hidrolândia, também na região metropolitana da capital. Só que chegando nessa outra chácara, Dorvalina e o cunhado descobriram que tinham sido enganados mais uma vez. Mostrou lá, mostrou, ainda mostrou esses coqueiros, foi o que plantei, eu dou essa chácara naquela, eu vou levar tinta, mas vou dar em troca. Tá bem, tá feito, e tá pagando, tá pagando, tá pagando. Vamos lá um dia de novo? Vamos lá ver aquela chácara de Hidrolândia de novo? Vamos. Chegou lá, o povo tomou banho no ribeirãozinho, tem um ribeirãozinho, foi tomando banho. Aí conversa, vai, conversa bem, pois é, isso aqui é do meu avô, isso aqui é herança do meu avô, não vendo isso aqui nunca. Ou seja, lá em Hidrolândia também não era dele. Não era dele, nem sabe quem é ele o povo lá. Nós falamos com ele, falamos, Maurício, que isso, ué, que isso, não, mas tem uma boa lá no ribeirãozinho, mostrou. Chegou lá, o povo falou assim, ó, isso aqui é uma fazenda, que ele comprou, não sei se ele pagou, passou pra nós, e eu já mudei pra cá, porque eu dei a entrada pra ele. Então aí já era três lugares, sabe, três lugares. Aí falou assim, ele sumiu daqui, e o povo fala que é cheio de rolo, porque ele comprou isso aqui do fazendeiro, mas que não passou documento pra ele. E nós plantou aqui, nós estamos aqui, nós queremos esperar a solução. A compra da chácara em Varjão foi fechada em 24 de junho de 2019. Mas só em maio de 2020, quando suspeitou que tinha caído em um golpe, é que Dorvalina procurou a polícia. Ela registrou uma ocorrência por estelionato no 2º Distrito Policial de Goiânia, que fica no setor Urias Magalhães, região norte da capital. Estranhamente, ao invés de investigar a denúncia de estelionato feita por Dorvalina, a Polícia Civil encaminhou a ocorrência para a delegacia de Varjão. Dois anos após o registro da ocorrência, a investigação não teve andamento. E só agora, depois que nossa equipe passou a buscar informações sobre o caso, é que a Polícia Civil informou que a ocorrência vai retornar de Varjão para Goiânia. Denunciado pelo estelionato, supostamente praticado contra Dorvalina, Maurício Linhares Borges responde a dezenas de processos na Justiça e já foi candidato a vereador por Goiânia na eleição de 2012. Procurado por telefone, ele não retornou os contatos da nossa equipe. O coordenador jurídico do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, afirma que alguns cuidados devem ser tomados na hora de comprar uma casa, apartamento ou terrenos, para não cair em armadilhas, como ocorreu com a Dorvalina, que amarga prejuízo de R$ 80 mil. Fernando de Pádua diz que antes de fechar o negócio ou fazer qualquer pagamento, o comprador deve exigir do vendedor uma certidão de matrícula do imóvel para verificar se o vendedor é realmente o dono do imóvel que está sendo negociado. A primeira coisa, a pessoa deve verificar a documentação do imóvel. Se for urbano ou rural, a certidão de matrícula que é extraída do registro de imóveis. Lá, a pessoa poderá ver quem é o proprietário, as características do imóvel, se existe algum gravame, penhora, arresto, indisponibilidade de bens sobre aquele imóvel. Além da certidão de matrícula que é retirada no cartório, o comprador de imóveis precisa ficar atento a outros detalhes. Precisa verificar se os impostos como ITU, IPTU e até taxas de condomínios estão em dias. O comprador precisa exigir ainda certidão negativa da Justiça do Trabalho para verificar se o imóvel não está bloqueado por causa de dívidas trabalhistas. Só depois de confirmar a propriedade do imóvel e ter a certeza de que não existem bloqueios por causa de dívidas, é que o contrato de compromisso de compra e venda deve ser assinado com as condições de pagamento. Se tivesse tomado esses cuidados, Dorvalina não teria tido prejuízo ao negociar a compra da chácara na cidade de Varjão. O contrato de compromisso de compra e venda tem que ser feito após verificadas todas as situações. Propriedade, características do bem, regularidade do imóvel, certidões. Aí sim nós passamos para uma segunda fase, que é uma fase conclusiva, que é fazer o compromisso de compra e venda. Enquanto aguarda a investigação da Polícia Civil, Dorvalina diz que não perde a esperança de ter o dinheiro de volta. Difícil mesmo é localizar o corretor de imóveis, Maurício Linhares Borges, que nem atende mais as ligações da faxineira. Ninguém, ninguém, ninguém. Nós vai atrás dele. Eu já prometi dinheiro para os outros. Eu te dou uma groja, meu filho, me ajuda a achar, não quero briga, não quero confusão. Eu só quero conversar com ele, que ele sumiu. Se eu estou perto, podia passar. Nós íamos lá no Vajão fazer esse contrato, arrumar direitinho. Mas ela pegou só esse papelzinho aí e já passou os carros para ele o dinheiro. E eu estava longe. Se eu estou perto, eu não tinha feito isso.